O secretário de segurança do município, Silvinho Rocha, convocou todos os representantes dos órgãos de segurança para traçar uma estratégia em que os brincantes aproveitem em paz. O objetivo principal da reunião é nós trazermos todas as autoridades para esse encontro para que cada instituição pudesse apresentar a sua atuação no período carnavalesco. O horário do término foi determinado para as 3 horas da madrugada. Após o encerramento da festividade, nós temos a chamada dispersão, só quando os brincantes estão saindo dos locais que estão aglomerados para atingir suas casas. E geralmente ocorrem os homicídios, as lesões de natureza grave, geralmente nessa dispersão. Daí a preocupação nossa é saber o horário que a festa vai terminar para que o aparato de segurança esteja esperando, esteja apropriado para dar atenção a essa dispersão. Já para os menores de idade, só é permitido até as 23 horas. Após este horário, só acompanhado de responsáveis. E desde já a gente já pede para os pais que a partir das 23 horas, nem a criança e nem o adolescente é permitido estarem sem, no caso, sem os seus responsáveis. Também haverá uma atenção especial para as mulheres. Uma das solicitações da Secretaria da Mulher agora para a delegacia foi justamente que a delegacia da mulher fique de plantão 24 horas. E estamos, com certeza, entrando em um acordo com a delegacia para que isso aconteça. Então, qualquer mulher que se sentir vítima de algum tipo de violência, ou desboçar algum tipo de preocupação durante esse período, pode buscar o apoio na polícia. O Poder Judiciário também dispõe de um plantão judicial. Haverá policiamento ostensivo todos os dias e a Polícia Militar vai contar com o apoio de 150 seguranças particulares contratadas pela Prefeitura. Nós reduzimos a folga do Policial Militar para poder cobrir todos os eventos que são realizados. E já estamos em estudo com a Prefeitura Municipal para recebermos seguranças particulares, os quais ajudarão a Polícia Militar na fiscalização de todos os eventos. e a Polícia Militar